E nesse cenário de consolidação que a gente está vivendo, tem espaço para todo mundo que está nesse jogo de aquisições, de fazer as aquisições, ou as competições acabam sendo pelos mesmos ativos? Como é que o senhor vê o futuro? O futuro é ter uma, duas redes campeões ou ter vários players mesmo? Olha, se você for observar o que já aconteceu em outros países, Estados Unidos, na Europa mesmo, muitos países, e num país como o Brasil, que tem mais de 4.500 hospitais privados hoje, muitos pequenos, eu acho que vai haver espaço para algumas redes hospitalares consolidadoras. Eu não sei se vão ser cinco, se vão ser dez, eu não sei quantas vão ser, mas eu acho que há espaço sim. Cada uma vai ter o seu posicionamento, cada uma vai ter o seu DNA, cada uma vai buscar o seu caminho. O nosso está muito claro para a gente, que é esse da humanização, da diferenciação, do investimento em pessoas. Então, esse diferencial do Mater Dei, eu acho que a gente não pode perder. E acho que dessas cinco, dez, quinze redes que possam existir, cada um vai ter que buscar o seu caminho. E o nosso vai ser um pouco por aí. E a gente fala muito também nesse setor, tem muitas startups entrando, as chamadas health techs, causando disrupção nesse setor, o senhor enxerga elas no futuro operando de maneira autônoma? Como a gente vê, por exemplo, no setor de fintechs, a gente tem hoje empresas que nasceram como fintechs pequenas, como Nubank e afins, que se tornaram players importantes no mercado. Há espaço para isso no setor como o de saúde ou a tendência é que elas sejam adquiridas? Não, eu acho que há, por exemplo, operadoras digitais hoje, que já estão, inclusive, iniciando e crescendo no Brasil. Mas, sob o aspecto da visão de uma rede hospitalar, eu vejo que a tecnologia vai ser sempre um fenômeno integrativo. Integrador, vamos dizer, de sistemas. Então, acho que a razão pela qual a Mater Dei adquiriu ações da A3 Data foi exatamente para procurar suportar esse nosso movimento. Então, nós estamos lá. A A3 Data hoje, ela faz análise de dados com muito maior velocidade e acuracidade para a rede Mater Dei. A A3 Data hoje, ela tem sido parceira nossa na construção de produtos diferenciados para aumentar a competitividade das nossas operadoras parceiras. Produtos com porta de entrada regulada, com rede restrita de atendimento. E tudo baseado em inteligência artificial, na análise de um perfil de utilização dos pacientes de uma determinada carteira nos últimos cinco anos. Então, no nosso modo de entender, para uma rede hospitalar, a tecnologia vai ter esse papel de acelerar, de dar uma acuracidade maior naquilo que a gente analisa e de aumentar a competitividade da rede, de integrar sistemas mesmo. Agora, acho que vai haver espaço também para algumas startups que vão ter vida própria. As operadoras digitais mesmo são o maior exemplo disso. A A3 Data A A3 Data